Você já reparou nesta arvorezinha nas embalagens do McDonald's? FSC é uma organização sem fins lucrativos que funciona como uma certificação florestal. O selo FSC atesta que o produto veio de uma floresta com as melhores práticas para sua conservação. Tudo começa na floresta. Ela tem muitos recursos dos quais precisamos, inclusive o papel, que no Brasil vem de plantações florestais. O primeiro passo é o plantio das mudas de eucalipto, que segue rigorosos critérios de cuidados com o solo, a água e com as florestas nativas, que protegem a beira dos rios e outras áreas que precisam ser preservadas. É só olhar ao seu redor. Muito do que usamos no nosso dia a dia vem da floresta. Papel, embalagens, móveis, piso, portas, são muitos itens. Estas áreas são tratadas com muito respeito, seguindo todas as exigências da legislação vigente no país. Depois de sete anos, a colheita é realizada, respeitando a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, protegendo as florestas nativas, assim como sua fauna e os seus recursos hídricos. A madeira, então, é transportada para a fábrica, onde é processada e picada. Na sequência, a madeira é cozida e transformada em celulose, que vira papel. Depois, este papel passa por vários processos de transformação, até chegar na embalagem. Durante todo o processo de produção, é realizado um controle para garantir que a embalagem do seu lanche teve origem em um plantio de árvores bem manejado certificado pelo FSC, de acordo com rigorosos critérios ambientais, sociais e econômicos. Ao escolher produtos certificados pelo FSC, você estimula o bom manejo das florestas nativas e das plantações florestais. Contribui com a preservação dos habitats da vida silvestre e a proteção dos recursos hídricos. Contribui para que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que haja um bom relacionamento com comunidades do entorno. E depois do lanche? Depois, você separa os resíduos para reciclagem. Orgânicos, papel, plástico. Esta etapa é muito importante, ok? Por fim, o restaurante destina cada tipo de resíduo para reciclagem. E inicia-se uma nova etapa do processo. Desta maneira, todos nós colaboramos para um planeta mais sustentável, onde a preocupação com os recursos naturais e o bem-estar das pessoas vem em primeiro lugar.